Não, não sei se é um truque banal, se um invisível cordão sustenta a vida real. Música Não, não sei se é nova visão que após o salto mortal existe outra encarnação. Música Lembros de um elenco, malas de destino, partes de uma orquestra, duas meninas no imenso vagão. Música 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 Não, não sei se é vida real, um invisível cordão, após o salto mortal. Música 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 Música